Quando eu era mais novo eu morava no México, durante um bom tempo eu morei fora do Brasil, mas eu nasci aqui e sempre que eu vinha de férias pra cá pro Brasil, na época ainda passava Caçada Timbum, eu ficava louco pra assistir e na minha cabeça era uma coisa que me ligava ao meu país natural mesmo, aqui é o Brasil. Então tudo que eu queria quando eu vinha pra cá, eu assisti Caçada Timbum, além de visitar a família, lógico, eu assisti Caçada Timbum, que me marcou mais aqui, nossa, acho que tudo, na verdade, porque foi meio nostálgico, lembrou da época que eu morava fora e trouxe muita lembrança boa daqui daquela época também.